Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos mais uma vez aqui desfrutando dessas belíssimas mensagens e que possamos nessa maravilhosa oportunidade entender e compreendermos um pouquinho a mensagem do Cristo que nos trouxe há mais de dois mil anos as suas palavras consoladoras. Então hoje, continuando nossa leitura na obra Palavras de Vida Eterna pelo Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 86, não te inquietes, não te inquietes, não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo, na carta aos filipenses, capítulo 4, versículo 6. A observação do apóstolo Paulo é importante para todos os filhos. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadente de numerosas calamidades. Na maioria das vezes, está presente no erro de cálculo que compromete a construção, na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que, muitas vezes, pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermistas e arruinamos a contrada própria. Contudo, a pretexto de abolí-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Olha só. Contudo, a pretexto de abolí-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse, não estejais inquieto por coisa alguma, nunca esteja ocioso. Que belo exemplo, né? Aqui, Emmanuel nos traz o exemplo de Paulo. Suas palavras e, através dos seus exemplos, conseguiu nos trazer muitas coisas importantes para o nosso desenvolvimento moral. E esse é o convite que fica. Porque o trabalho é a única coisa que edifica o homem. Movimentando as nossas energias, é que conseguiremos encontrar as respostas que procuramos. E as inquietações que nos socorrem em razão de nosso ofício ou das questões que nós apresentamos no nosso dia a dia, porque são inúmeras e todos nós passamos por isso. Ninguém está isento. Ninguém está isento. Ninguém está isento de preocupações, de inquietações mentais, de dormir mal em eternas oportunidades. Por que isso faz parte do nosso desenvolvimento? Isso faz parte do nosso crescimento espiritual, moral. E, com certeza, a ociosidade é o que traz mais inquietações. Como diz aquela velha máxima, né? Quando está sem trabalho, é a oficina do diabo, né? Por mais que seja uma frase meio esdrúxula, vamos dizer assim, ela não deixa de ser verdade. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que estamos cultivando no nosso mundo íntimo, aquilo que estamos deixando de fazer. Mas, principalmente, a inquietação, ela vem quando sabemos que deixamos de cumprir com o nosso dever, com a nossa obrigação. Então, tem que estar muito, muito atento a essas coisas, para não deixarmos que as coisas se perdem. E aprender assim, irmãos, vivermos um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Porque o que vai acontecer, a Deus pertence. Nós temos só que fazer a nossa parte hoje. O amanhã, nós não temos o controle. Nós só temos o controle do amanhã, dependendo do que fizermos hoje. Aí colheremos no futuro. Esse é o grande segredo para entendermos que as inquietações desnecessárias são muito mais prejudiciais do que um astrativo. E essa é a nossa reflexão de hoje. Aprendamos a viver hoje com alegria, com otimismo, com perseverança, e não deixar que as coisas percam o real sentido da nossa vida. E por isso, eu gostaria de ler uma mensagem na carta aos filipenses de Paulo. No reformador, em 1963, que Paulo nos traz, um evangelho por Emmanuel, nos traz o seguinte. Quase que em toda parte encontramos pessoas agoniadas, sem motivos, ou exaltas, sem razão aparente. Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando progíteos. Isolam-se na inutilidade, choram de tédio, confessam desconhecer a causa dos males que assobermam, clamam infundadamente contra o meio em que vivem. É que via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-na ao despenhadeiro da margem. Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. Basta empregar exageradamente a energia mental, num escândalo, num crime, para entrar em relação com os agentes destrutivos que o provocaram. Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal, mais tempo que o tempo indispensável, e cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgastam as furas. Muito obrigada, irmãos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. 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 Tchau, tchau.